Bad por que tão pequeno no B-RolliPlay Brasil? Bem, essa bad vai ser limitada por causa que só vai ser nesse mapa e esse mapa é limitado, né? Por causa que é de Natal. Enfim, esse mapa foi feito pelo João João. Bem, é bem fácil pegar a bad. É só você entrar no mapa e você ir lá naquele presente. Aí atrás do presente vai ter lá a rena. Aí você vai ganhar a bad. Bem fácil. Eu vou mostrar o Morph pra vocês. Deixa eu ir lá mostrar o Morph. E tá aqui o Morph. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E tchau. E amanhã eu vou fazer um vídeo de como ganhar essa bad. Eu não tenho ela ainda, né? Eu vou tentar descobrir amanhã. E bem, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau.